Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Misturei leite com batata e olha só a delícia que deu! Para começar, vamos cortar uma cebola. Ah, e aproveitando, não se esqueçam de colocar aqui pra mim de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Assim eu vou ficar sabendo até onde esse vídeo vai chegar. Depois de picar a cebola, reserve aí do lado. Aqui eu vou cortar duas batatas e vou cortar elas em uma largura de um dedo. E as batatas tem que estar assim, ó, nessa largura. Agora é só reservar aí do lado. Em uma frigideira vou colocar duas colheres de manteiga. E aqui é só deixar a manteiga derreter. Depois que a manteiga derreter, vamos colocar um pouco de azeite. Com a manteiga já derretida e quente, vamos colocar a cebola. E vamos deixar ela dar aquela murchadinha. Coloque também dois dentes de alho picado. E agora é só misturar e deixar a cebola e o alho daquela refogada. Quando estiver nesse ponto, pode acrescentar as batatas que a gente reservou aí do lado. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Lembrando, é a gosto. Coloque sal. E vou colocar também um pouquinho de orégano. Agora misture para espalhar muito bem o tempero. Que é só misturar e deixar cozinhar. E aqui, se você quiser colocar a tampa, pode colocar para ajudar no cozimento. Agora eu vou acrescentar 100ml de leite. E agora é só misturar e deixar cozinhar a nossa batata. E lembrando, novamente, pode estar colocando a tampa. Que você pode observar que já está secando um pouquinho. Quando estiver nesse ponto, coloque cheiro verde. Aqui tem um pouco de cheiro verde com cebolinha. Gostaria de estar mandando um beijão especial para a nossa seguidora, Solange Silva. Ela mora em São Paulo, Campo Limpo. Um beijão para você e toda a sua família. E olha só a nossa batata como ficou. Muito gostosa e muito fácil de fazer. E eu aposto que todo mundo na sua casa vai querer saber como que você fez essa batata. Então, faça você também aí na sua casa e me conta o que você achou dessa receita. Agora eu vou jogar mais um pouquinho de cheiro verde só para dar um charme. E claro que a gente vai provar essa batata deliciosa. Agora eu vou lá para os comentários responder todo mundo que deixou aqui para mim de qual cidade toque nesse vídeo. E obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Um beijão e ficam com Deus.